Qual é a rapazinha, você é bem-vindo aí, mas estamos no brinco. Dia do rolê, meu super-dito de braço. Olha isso. Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Se liga o carro do Fiuk aí. Magna Naves. Dieguinho. Fiuk ali. Rapaziada, olha com quem que eu tô aqui, velho. Salve, salve, rapaziada. Esse é lenda, hein. Lúcio Turose, rapaz do céu, mano. Esse cara é foda, eu sou foda pra caralho. Essa rapaziada é do caralho, vocês estão ligados que, porra. Olha aí, rapaziada. Ontem eu colhei aí, mas tava tão emocionado, nem gravei, velho. Mas eu vou gravar, se liga. Se liga no chevinho de latadasso. E aí, vai deixar eu dar uma bota no chevinho? Com certeza. Mas já pegou o lado esquerdo aí? Peguei porra nenhuma, fi. Vai ser vergonha, hein. Vai bater a mão na porta também? Caralho, rapaziada, mano. Eu tô emocionado aqui, sério. Acabei de... Mano, a galera... Muita gente, ele foi tirar foto comigo. E, velho, eu tô sem palavras. Sério, meu irmão. Eu achei que ia ter essa repercussão. Enfim, quero agradecer a todo mundo. Eu não tô conseguindo gravar muito aqui no evento. Por causa da galera. E eu procuro tá sempre... Eu gosto de trocar ideia com todo mundo, então... Espero que vocês entendam aí. Você que tá assistindo o vídeo. Se você não veio, você perdeu o rolê. Tá muito intenso. Eu vou tentar gravar o máximo possível, mas... Tá difícil. Mas por uma boa causa, se liga. Então... Acompanha o rolê aí, velho. É nóis. Faz monocelha, Didi. Faz monocelha, velho. Mano, vocês tão zoando pra minha casa. Aqui, aqui no meio. Aqui no meio, no meio. Não, no meio não. No meio, no meio. Vai, rapaziada, dá um salve, hein. Colher agora aqui onde ficam os juízes. Ruízes. Olha lá. Dilatado. Hello, guys! Ai, caralho. Didi Nambei. Você não apareceu aqui ainda hoje, hein? Ali, rapaziada. BR Club vs BR Club. Não tem nada de versus, galera. É somado, é mais. Bruno Bar mais BR Club. Tá gravando aí? Tá gravando aqui pro canal. Vem comigo, mano. Ai, valeu. Olha, ó. Caralho, agora na pista aqui. Vai revelar o vencedor ali, mano. Eu tô... Eu tô em choque, sério. Que reconhecimento é esse? Isso é louco. É verdade, Igor, do TR Club. Corram pra cá pra ajudar na premiação. Pra receber o jogador das mãos. Vem meu amigo direto ao Canadá. Arbitro. Salve pro Jão, que ele tá trampando, não pode vir. Salve, Jão. É nóis, velho. Perdeu o rolê. Não, cara. Estou indo a correr. Valeu, Igor. Valeu, Igor. E aí, Igor? Que lá vai, Igor? E aí, Igor? Que lá vai, Igor? 曲ou no gratúnio. Você veio aqui hoje pra poder nos prescriibir. mostrou a total humildade que um cara tem que ter pra chegar no sucesso que você chegou no seu Umuvvub. Eu não tenho palavras. Só agradeço de coração pela presença de cada um. E que evento dilatado, tio. É emocionado não, é mosquita É mosquita aqui Obrigado mesmo, tchau Agora é o seguinte, vem a câmera pra galera lá Eu quero todo mundo uma salva de palmas Para o Igor Vai voltar, volta quando Para o Japão Igor? Mais uma semaninha e depois já volto E quem sabe As próximas etapas eu venho de novo Só agradeço Estou muito emocionado Quem quer o Igor das próximas etapas Levanta a mão aí Então A partir de hoje Nas redes sociais Campanha, hashtag Igor em todas Valeu, Igor Só nos resta saber Quem foi o campeão O campeão dessa etapa A gente tem a amizadeia do Igor E João e o Marinho Sigam Porque Gary Irá levantar o braço Do campeão Quem será o campeão A primeira etapa O campeão O campeão da cidade Aí O campeão da cidade 1 2 3 3 1 4 1 1 1 3 E aí, Hardecor, dá um salve aqui pro Igor. E aí, rapaziada, mano, o bagulho é louco. Bora. Não tem ninguém. Olha aqui, meu parceiro. Desatada, hein? Meu parceiro Fabricio, velho. Então tem Jacão ainda, hein? Então, realizar um sonho, cara. Eu também, viu? Sonho meu também, tá? De andar com um carro desse no Brasil. E com você, né? Demorou? Vamos lá. E aí, volta a terceira. Aí, ele anola, volta a terceira. E aí, volta a terceira. E aí, volta a terceira. E aí, volta a terceira. É horrível. Igor. E aí, volta a terceira. Rapaziada, esse cara aqui. Esse cara aqui, velho. Ele realizou um sonho sem querer. Sem querer querendo, ele realizou meu sonho. Estou andando de Riaco, direção do lado direito. Aqui no Brasil. Você liga? E, velho, sem palavras, velho. Top, né, mano? Sem palavras, velho. Não, vei. Esse cara aqui, velho. 線 deص merda, velho! E aí, vem março. Vai ger gider Wilson. Peace, pum. Então vai março, viu? E aí, rapaziada, aí, velho. Cara, eu quero agradecer geral aí, velho. Valeu. Tudo viado, mas... Moleque, o Nildão. Dilatado. Que isso, velho. Você é louco aí, Gui. Olha os parabéns aí. Moleque toca pra caralho, você é louco, cara. Esse cara aqui é um cara foda, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês, vocês viram o rolê aí. Colezão intenso, com um carro intenso. Muito louco. Tá ligado? Eu tava vindo aqui no Brasil e andei num carro, que é praticamente um carro, velho. Só que nem Mark II, tá ligado? E graças a esse viado aqui. Quero agradecer, velho. De coração mesmo, não é viadagem, não. É um sonho. Eu nunca imaginei que eu fazia isso. Vim pro Brasil e andar de um JZ com a turbina. Praticamente igual que eu ando, o chassi praticamente igual, a cor é igual. Top, né? Da hora demais, só que com o Futec ainda, mano. Eu covei o seu, por isso que tá quase igual. Ah, para. É verdade, mano. Eu pintei de branco, porque esse carro era verde. Aí eu pintei ele de branco por causa do seu, mano. Que isso? Verdade, mano. Pai. Tô falando sério? Eu sou Vinícius Trindade, tô começando agora no Drift. Hoje apanhei pra caramba, mas tamo evoluindo. Levei o Igor pra dar um rolezinho aí. Não, vai falar quanto tempo você anda? Quatro meses. Quatro meses, velho. Já tá competindo. Levei o Igor pra dar um rolezinho aí e ele viu que tem potencial, não tem? É lógico, velho. Dá pra brincar um pouquinho. É lógico, velho. Meteu a três ali dilatado, você é louco. E vamos que vamos. Valeu, galera. Tem Instagram? Tem. Vinícius Trindade. O Instagram dele tá na tela aí. Queria pedir pra rapaziada que acompanha meu trabalho aí, que curte. Segue o Vini lá, velho. Dá um toque lá. Agradece lá, porque, velho, sério, é um significou demais pra mim. É um rolezão, né? Verdade, show de bola. Eu já falei pra ele, quando ele colar no Japão, pra dar rolezinho no meu carro. É, tem que ter a troca, né? Eu vou colocar três lá também, mano. Você liga? Pô, aí, velho. Foda-se. Velho, valeu. Valeu, obrigadão. Você liga o Hiakão, velho. Fala se não parece o meu. O meu quando tava com as rodas pretas, velho. Igualzinho, filho. Mas eu tô falando sério que eu toqueei, mano. Sério mesmo? Verdade. Porra, velho. Que isso? Vou colar pra São Paulo. Só que o dele aqui, ó. Tá mais dilatado, né, velho? Tá aqui, ó. Eu vou fazer isso no meu ainda, entendeu? Santo Antônio, pá. Da hora, é aqui do Brasil, velho. Sério. Você é louco. Feliz demais. Ó, o adesivinho ali, apresentando. O que você tá, meu, rapaziada? A galera já tava esperando, hein, tio. Tava esperando, tava pedindo? Tava, é lógico, velho. Ó, pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Sertoura, aí. Ando no Chavetinho vermelho. Andamos aí, representando o Chavetinho. E logo, logo, vão estar no Japão, lá com o Igor dilatando. Na moral, tá tocando pra caralho, hein, diabo? Sério mesmo. E eu queria dar um rolê no Chavetinho, mas, porra, velho, não dá. A correria foi intensa, total. Mas tô feliz do mesmo jeito. Não, mas o próximo evento a gente... Com oportunidade, não vai faltar. Não vai faltar. E, rapaziada, quem não conhece o truque do meu parceiro, eu vou deixar o link na descrição aí do canal dele. E a galera já deve conhecer você aqui no meu canal. Ah, diabo, mas é, tem muita gente aí. A galera do Brasil que tem vontade de iniciar no Drift aí, né? Comprar um Chavetinho, montar e tal. A galera explica super detalhado. É, meu canal é bem focado nisso, tipo, mostrar a realidade, o que o cara precisa pra começar no esporte. Ajudar a galera que quer começar no esporte, tá ligado? Tem gente que tem o Chavetinho, é o mais acessível, assim, pra começar. Não, acessa lá que é ponta firme, rapaziada. Deixa lá um hashtag BRClubTV no barulho. E aí, galera do BRClub, beleza? Sou o Fabrício, do canal Fabrício SDW. Queria pedir aí uma ajuda pra vocês. Se inscreve aí no meu canal, dá uma ajuda aí no meu trabalho. O canal é pequeno, mas eu faço meu vídeo aí com carinho pra vocês. Então dá uma moral aí, dá uma força. Ajuda meu canal a crescer aí, galera. Rapaziada, moleque, sangue bom demais. Já virou meu parça, a gente deu um rolê, vocês viram aí. E o canal tá com quantos inscritos agora? Tá com 3.690. 3.000, vamos bater 10.000 lá, por enquanto. Depois bate 20 e aí por aí vai. Tá ótimo, cara, tá ótimo. Demorou? Demorou. Não, mas fala aí, você faz gameplay lá? Durante a semana eu costumo fazer gameplay. E final de semana é um rolêzinho dilatado, algum vídeo mais pro lado do humor. Da hora, da hora. Fazer uma doideira com a minha cadeira. Eu faço muito, galera. Quem já acompanha lá. Não, eu já botei cadeira dentro do Rio. Você tá louco? Não, ué. Tá louco? Bora lá, se inscreve lá, deixa lá, hashtag BRClubTV pra ele ficar em choque. Vai ficar em choque de novo, porque no rolê ele ficou. Já fiquei, já fiquei, galera. Posso mandar um salve pra sua mãe, cara? Lógico. Salve aí pra tia Tânia e pro Juninho. Pra galera toda aí do Japão, Caio, que eu também acompanho. Tem que fazer vídeo, hein, Caio? Você tá devendo vídeo. Caio tá devendo vídeo. Demorou, velho. Rapaziada, isso aí. Obrigado aí pelo acesso. Obrigado aí, galera. Deixa o likeão aí e representa lá no canal do Fabrício. Se inscreve no canal do Ivo também se você é novo. É isso aí. Valeu, falou. Falou. Até a próxima. E aí 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 Tchau, tchau.